O Osdrok termina a conferência falando assim, vocês deveriam agradecer a gente por não haver uma invasão eminente, ou seja, sem qualquer justificativa, sem qualquer porquê, né, e está dando uma chance para todos os planetas, para todos os seres, apesar da minha opinião ser muito injusto, né, porque, cara, o Faramúbios, cara, teve o azar, tá ligado, a gente tem um desastre natural do universo, cara, então, não é culpa da galera da Terra, nem a galera das outras galáxias, tá ligado, e aí, na volta aí, né, a atualidade, depois que o Goenji explicou todas as tretas aí envolvendo a suposta eliminatória asiática para o FFI Vision 2, O Goenji vai anunciar, então, o Aserevan, que vai ser o time representante da Terra nessa bagaça toda, e quem vocês acham que é o Aserevan, cara, quem vocês acham que é o Aserevan? Lógico que vai ser o Shinsen Inazua Japão, é isso aí, cara, não era nada de Inazua Japão, na verdade, era uma equipe da Terra, cara, representantes da Terra, o Aserevan, beleza? O e-book, ele chega a levantar a questão, cara, a gente tava jogando as eliminatórias asiáticas para o FFI Vision 2, o torneio mundial, então, o Osroki, ele fala, ele revela toda a verdade do FFI Vision 2, Na verdade, era apenas uma eliminatória do bloco A para o Grandoceresta Galaxy, ou seja, o Inazua Japão, na verdade, eram representantes da Terra que estavam jogando uma eliminatória já do campeonato intergaláctico, cara, do campeonato interplanetário, ou seja, todas as equipes que o Inazua Japão enfrentou nessa bagaça de eliminatórias asiáticas, Para o FFI Vision 2, era tudo balela, cara, na verdade, eram alienígenas, é isso aí, é isso que o tema e o Manabe estão questionando, eram alienígenas, por isso que o Domitro, ele virou uma forma, né, toda a equipe ali do Uzbekistão virou uma forma alienígena depois da aparição da nave do Osroki, cara, ou seja, até então, o Inazua Japão só estava enfrentando alienígenas, representantes também de outros planetas que estavam atrás Do título aí do Grandoceresta Galaxy, ou seja, a Terra conseguiu uma vaga na outra fase do Grandoceresta Galaxy, eles não sabiam, sabiam de nada, cara, sabiam de nada Por isso que o Uzuroki até ficou um pouco surpreso, falando, nossa, vocês não sabem, tá ligado, vocês não sabem ainda, ou seja, foi uma ordem do Goenji, do Kido, de um pessoal aí por trás do futebol do Japão, cara Olha só a treta, hein, galera, hoje tá cheio de mistérios resolvidos, solucionados, cheio de perguntas, né, que agora sim vão ser respondidas, cara É, galera, agora sim, mano, então Inazua Japana, não é Inazua Japana mais, cara, é Aso Erevan, né, os 11 da Terra, né, seriam aí, a tradução, né, os 11 da Terra Falando em inglês, seria, é, Earth 11, né, Earth 11, seria, né, é, porque, cara, quando eu jogo Inazuma, eu incorporo aqui a pronúncia japonesa e eu esqueço do inglês, beleza Mas seria Earth, é, 11, beleza, então seria os 11 da Terra Então esse vai ser o time aí, é, que vai jogar o Grandoceresta Galaxy representando o planeta Terra, cara, olha a responsabilidade Ainda faltam outras perguntas a serem resolvidas, que vão ser resolvidas daqui a pouco Eu vou ter que, se não me engano, lá na concentração do Inazua Japana, quer dizer Aso Erevan, beleza Cara, então eu vou ter que ir lá, porque ainda vai ter alguns mistérios resolvidos, como o porquê do Kuroya ter escolhido esses amadores para representarem a Terra, cara Como assim, o Kuroya, ele escolheu amadores para representar a Terra, como assim Então, muito estranho isso daí, cara, muito estranho É, realmente foi uma bomba, né, explodiu a bomba agora, né Tavam encobrindo até então, mas finalmente, é, as coisas vão ser, é, explicadas, certo O Goenjo e o Kido estão ali já, né, assim como o Funaki e a Mizukawa, beleza É, então, tá aí o Shindou perguntando ou discutindo aqui com o Kuroya Kuroya, por que você escolheu, é, esses jogadores para representarem a Terra Por que vocês não nos contaram Várias dúvidas vão surgir aí no grupo dos representantes da Terra ou do Japão, enfim Então, várias, várias dúvidas, por que vocês não nos contaram O Kido, ele vai explicar Ele falou que foi uma decisão tomada por eles, né, o comitê aí responsável, né, pelo futebol juvenil Eles diziam que, cara, seria muito abalo Seria muito, assim, seria um abalo para os jogadores Logo de cara já saberem que tem a responsabilidade, é, da Terra nas mãos deles, né Então, foi uma decisão do Goenjo e também do Kido de não revelar aos jogadores Até então, em toda, em todo o Bloco A, né, em todas as eliminatórias do Bloco A do Grandoceresta Galaxy Sobre a existência dessa treta de alienígenas, invasão e etc Então, o Goenjo acabou de falar aí que o Kuroya, né, assumiu essa responsabilidade para ele E o Shindo acabou de falar, né, finalmente, então, a gente descobriu que você é verdade Você que é o Kageyama Rage, né, lógico, todo mundo já sabia disso, né O maluco é igualzinho, tá ligado Então, aí, mais uma CG aí, meio que no clima do jogo, né Três meses atrás, aí, o Goenjo lá no escritório dele, né, da Associação de Futebol Juvenil do Japão E aí chegou o Kuroya, tá ligado Aí chegou o Kuroya ali com um terninho preto maroto, mó estiloso, tá ligado Aí chegou ele ali falando que ele quer assumir essa responsabilidade aí De ser o técnico, né, dessa treta toda, dessa seleção treta aí E aí o Goenjo vai falar, nossa, como você tá vivo Porque, pra quem não sabe, né, é uma história um pouco complicada Mas, resumindo, o Kuroya, ele teve uma suposta morte há 10 anos atrás Quando ele comandava, em meados também da FFI, isso aqui da saga clássica, né Da saga do En, do Goenjo e companhia Ele teve um acidente, né, quando ele comandava a equipe da Itália Os Orfeiros, né, ele comandava a equipe da Itália Ele teve um acidente, ele acabou supostamente morrendo Mas depois ele explica, né, acho que aqui no game ele não explica Mas aí ele fala que ele sobreviveu porque ele foi submetido a métodos proibidos Ele foi uma cobaia de uma droga, né, de uma droga experimental Que acabou de fazer o coração dele bater novamente Outra coisa aí que o pessoal tá perguntando agora é sobre os membros, né E agora acho que todo mundo vai ficar curioso Porque o Kuroya escolheu esses membros Aí ele vai falar Cara, depois que eu meio que ressuscitei Eu fiquei meio estranho Agora eu consigo enxergar feras escondidas dentro das pessoas Dentro de algumas pessoas aqui do nosso planeta Ele vai chamar isso de soro, né Ou senão sou É simplesmente sou em inglês, né Que seria alma em português Mas em japonês se fala soro Soro, tá ligado? De colocar na veia, tá? Soro fisiológico Não é soro mesmo Cara, aquela raposa ali que tá atrás do moleque aí, né Lembra muito alguma coisa que aconteceu no último episódio, né Eu ouvi muitos comentários aí, a galera falando Rafael, a Konoha usou maçou É, isso aí A Konoha sim usou maçou, galera É, todo mundo já sabe Eu também já sei A questão, galera, é que eu não revelo tudo de uma vez só Eu vou gradualmente À medida que a história vai se passando Eu vou falando aí, beleza Mas eu já assisti o anime inteiro Então eu já sei das coisas, ok Mas eu prefiro não revelar tudo de uma vez só E aí a galera vai ligar também Vai fazer a analogia aí Falando, putz É, a Konoha usou aí na final, né É, aí o Kuroya vai explicar É, isso aí, né A besta, né A fera se ligou ao DNA dela Porque ela entrou em um contato emocional aí Com seres de outros planetas Alguma coisa assim, né Ou seja Porque as feras, as bestas Elas não surgem do nada Porque elas têm que estar em contato Com pessoas, seres de outros planetas Por isso que as feras, as soros aí Não brotam do nada, né Senão eu teria uma soro aqui agora A galera perguntou aí Vai ter mais membros? A gente vai pro espaço com apenas 11 jogadores? Agora que vai ter mais uma revelação, cara Finalmente teremos então aí um Podemos dizer assim um Um, como é que fala? Ai caramba Um substituto, né Mas eu acho que não vai ser exatamente agora Acho que eu vou ter que fazer outra coisa, né O Shindul perguntou pro Tema Tema Agora, cara O bagulho ficou louco, né Falando no popular Tema Agora A situação ficou difícil A gente vai ter que ir pro espaço Certo? Lutar aí pela terra Olha Olha O peso Da seleção Olha o peso Da treta, cara Olha o peso da confusão, né Esses nomes jogadores terão que carregar um fardo imenso Suportar Grande pressão Eles terão que Terão que suportar aí a pressão de carregar A terra nas costas Podemos dizer assim, né E aí o Tema falou Cara, se a gente tiver oportunidade De salvar a terra Utilizando o futebol Que seja, cara Vamos Vamos pro espaço Vamos pro espaço E aí, lógico O Tema, o Tsurugi Eles vão concordar Porque o Tema Se tiver futebol no meio, cara Ele vai até pro inferno jogar futebol, né Coisas de anime, né, cara Coisas de anime Porque O cara é louco, né, mano O cara é louco Fanático por futebol Assim como o Endo era também na saga clássica, né Então, tô conversando aqui com toda a galera Sei lá o que eles estão falando, né Sei lá, cara Eles devem estar falando com certeza Do fardo gigantesco De carregar essa responsabilidade nas costas, né Aí o Shindo pergunta, né É a mesma coisa, eu acho E aí o Tema vai falar o que eu disse pra vocês Isso aí, tá vendo É, isso aí Que seja Vamos pro espaço Jogar essa bagaça Grandoceresta Garak Shikiru Espere É E aí vai levantar mais uma vez A dúvida dos outros membros, né Os considerados amadores Certo Isso aí O Shindo perguntou Vai ter mais membros aí pro nosso time Aí o Kuroya falou Vai, vai ter mais um membro Quem vai ser esse membro? É Vamos revelar agora, então Quem vai ser o décimo segundo membro Do Aso Erevan, cara Vamos ver Olha só quem chegou, cara Que surpresa, hein Olha só, cara O Endo, né, mano Primeira aparição dele aqui no Enosmo Leven Goal Galaxy É, cara Tá aí O décimo segundo jogador Do Aso Erevan É Vamos ver quem é, então É, Ichikawa Zanakuro É Esse é o décimo segundo jogador do Aso Erevan É, cara Que beleza, né É Cara, vou Não, deixa pra lá, cara Deixa pra lá É O tema ali Ele chegou a questionar O Endo vai ser aí o O décimo segundo jogador Ele falou Não, cara Não é o Endo O Endo, ele foi atrás Do Ichikawa, né E aí ele vai explicar Que O Endo, ele foi atrás dele Porque ele foi tentar convencer o Ichikawa O Ichikawa, ele foi convidado pelo Kuroya Assim como os outros Oito membros, né Amadores aí Não, na verdade Assim como os outros onze, né Assim como os outros onze membros Ele foi convocado Para a seleção Só que o Ichikawa Ele não aceitou de primeira Não aceitou de primeira Então o Endo Era o único que conseguiria Convencer O Ichikawa O Manabe Ele também estava comentando, né Que ele é um ator de teatro É Da família Teatral, né É Ichikawa E Cara Zanacro, né É o Zanark, cara Ele tem sim ligação com o Zanark, né Pra quem já assistiu aí Só falando uma curiosidade Pra quem já assistiu o Cronestone Nas Mulevem Go Cronestone Que eu também vou fazer série Aqui no canal Daqui a alguns meses, né Ele é sim Ele tem algum parentesco Com o Zanark Se eu não me engano Ele deve ser Pai Sei lá Avô Do Zanark Avalonik Né Que é o Um dos protagonistas Né Do Protagonistas não Mas um dos personagens Do Nas Mulevem Go Cronestone Ele é assim Um parentesco Ele tem sim um parentesco Lógico, né Tanto que até o tema Muito curioso aí No anime Ele pergunta Onde que eu já vi esse cara Porque ele é bem parecido, né Mas eu acho que o O tema Não lembro Apesar de ser absurdo, né Absurdo, tá ligado Mas Então esse daí Vai ser o nosso novo jogador O Ishikawa Zanark Ele também tem o Masoro Assim como A galera Questionou aí Pro Pro Kuroya Ele falou Então O Ishikawa também tem o Masoro É Ele tem sim o Masoro E que por sinal É bem bacana, né Que por sinal É bem bacana Até então A demonstração Das habilidades, né Do Ishikawa Ele Utilizou uma Risatsu Azar, cara De chute Kabuki Bureka, né Uma Risatsu Bem engraçada, cara Era pra ter no anime Também porque Assim como Mamedo Smash Da Sakura Que eu mostrei Se não me engano No último episódio Ela fez até gol Na final Aqui na série Era pra estar No anime, né Já que É uma Risatsu Exclusiva Da Sakura E esse Kabuki Break Também é Uma Risatsu Exclusiva Do Zanacro Mas, cara Ainda bem que não foi Porque ela é muito ridícula, né Seria como Sei lá É Sei lá, cara Chute Chute Do teatro, né Kabuki, galera Que tem a ver Com teatro japonês Pra quem não sabe É Se não me engano Kabuki É São três Sílabas, né Kabuki Cada um significa Dançar, cantar E Sei lá Fazer o que É dançar, cantar E Encenar Sei lá Alguma coisa assim É E tem a ver então Com teatro, né E a A forma Que aparece na bola Depois que ele chuta É a forma, cara Dos Não sei pra quem lembra Pra quem já viu Algo parecido Dos De algumas apresentações japonesas Do De teatro, né Que o pessoal Ele pinta a cara toda de branca E faz uns símbolos vermelho e preto É Pra quem tiver curiosidade Pesquisa no Google Sobre Kabuki, né K A B U K I Kabuki É É É um É um teatro japonês, né Exclusivamente japonês, cara Que é bem antigo, por sinal, né É praticamente milenar É Milenar, não Centenário Sei lá como se fala Mas enfim É Como eu tô passando aqui A fala da galera Que não é muito importante Mas aí Todo mundo fica meio assim, né Fala Será que a gente vai conseguir mesmo Jogar no espaço, cara Isso não tá indo longe demais A gente é amador, né Pelo menos os oito Amadores, né Até então nove, né Contando aí com os anacros Mas aí O Endo Ele fala Galera Vocês amam futebol? Essa é a pergunta do Endo, né Ele sempre fala isso, cara Vocês amam futebol? Aí a Sakura começa É, eu gostei bastante Né Gostei Tô gostando do futebol E eu quero ser a número um do mundo Do mundo não Da galáxia, né Como diz a Sakura aí É um bordão da Sakura Já virou, né Eu quero ser a número um De tal coisa O Kusaka também gostou da ideia Vou proteger meus amigos Vou ficar esperando A galera invadir O meu planeta Aí o Manabe Ele fala Pô, eu quero ver As leis da física Lá do espaço Aí o Minaho Ele fala Eu quero ver Como é o pensamento Da galera lá do espaço O Tetsukado Fala que Vai mesmo E o Matatag Também, né Enfim Então No final das contas Toda a galera Vai pro espaço Que beleza, né Todo mundo vai pro espaço Jogar o Grandoceresta Garak Nossa, galera O vídeo tá ficando grande Eu acho que Já vou me despedindo De vocês daqui a pouco Senão o vídeo Vai ficar gigantesco E Tem a possibilidade De A bateria da minha câmera Acabar no meio, né E que não seria Muito legal Beleza Então estamos aí Nos últimos minutos Aqui do vídeo Tá aí a Oi falando Né É, cara Vai ser um novo desafio Então pra galera aí Né O Temo Shindou Tsurugi E todos os outros membros Cara Eles vão Pra galáxia Iniciar Aí A jornada De serem Os super heróis Entre aspas Aí Da Da terra, né Salvando a terra Da invasão Dos outros Seres, né É, galera Então é isso aí Semana que vem Temos o início Do grande Seresta Galaxy Então aqui no canal Beleza Se gostou do vídeo Deixa o like aí É, no No canto direito Do, do, do Player aí Né, embaixo Tem o joinha Então deixa o joinha Se inscreve no canal Se não é inscrito Visitem a A loja parecida Do canal Que agora é Cross Games Semana que vem Eu falo mais a respeito Beleza E me siga no Twitter E curta a página Do canal no Facebook E os links Vão estar aí na descrição Beleza, galera Então é isso aí Valeu, um abraço Até mais Fui E aí E aí